Em 2020, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil trabalhou em todas as regiões do país, dando apoio aos estados e municípios para atender a população. E o maior avanço foi a regulamentação da lei que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Seca na região nordeste, estiagem, vendaval e tempestade no sul, incêndios no norte e centro-oeste. Não faltou trabalho para a Defesa Civil em 2020, que destinou mais de um bilhão de reais para socorrer as áreas de desastre, além de prevenir e recuperar as áreas afetadas. E não só isso. Capacitamos mais de 2.500 servidores para as ações de defesa civil, fortalecendo o sistema nacional, de modo que estados e municípios estejam capacitados para as ações de prevenção, mitigação, resposta e reconstrução. Só para o combate aos incêndios no Pantanal, foram repassados 20 milhões da Defesa Civil aos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para a locação de aeronaves e veículos e compra de equipamentos, como abafadores, mangueiras e tanques para armazenar água. Quanto à estiagem no sul, os recursos serviram para a construção de barragens, transporte de água potável e compra de cestas básicas para as famílias atingidas. Já os estados atingidos pelas fortes chuvas receberam recursos para a recuperação de estradas, restabelecimento de pontes e drenagem de águas pluviais. No total, foram emitidos mais de 40 mil alertas sobre possíveis desastres naturais e mais de 23 milhões de pessoas que moram em áreas de risco tiveram acesso a essas informações. Outro avanço em 2020 foi a regulamentação da lei que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa legislação proporcionará um grande avanço na gestão de riscos e desastres no Brasil e, com certeza, nos colocará na vanguarda do mundo na gestão de riscos e desastres.